Os craques estretem com você no outro show de bola Rádio Jornal, Rádio Futebol Rádio Jornal, Rádio Futebol Rádio Jornal, Rádio Futebol Rádio Jornal, Rádio Jornal, Rádio Futebol Rádio Jornal, Rádio Futebol Rádio Jornal, Rádio Futebol Vem já o P.I.C.O. Nao de gol! Alvi Rubro, Javersonem! E o P.I.C.O. Nao de gol! Vinte e nove minutos de futebol, primeiro tempo do jogo na grande arrancada de Giva pela direita. Cruzou na medida para o Javersonem, como uma flecha apareceu lá na entrada na área pequena e desviou para o fundo do gol. Explosão da torcida Alvi Rubro, ex-campeão de Pernambuco! Agora o Náutico tem dois, Uniclinic do Ceará a zero no lance Silvério. E é um delírio a torcida do Náutico, outra vez pelo lado direito. Nesta frente, João Aze viu o penetrante do Chico, pertinho da linha de fundo, colou a bola para ele. Chico foi e fez o cruzamento rasteirinho na frente da pequena área. Jeffersoné chegou de frente para o gol e continuou a meta com o goleiro de Jonathan. É o segundo gol do Náutico. Agora, Jeffersoné no placar da Náutico 2, Uniclinic 0. Escrete de ouro, a melhor, a mais ouvida cobertura esportiva do Norte-Nordeste. Aronio Costa. Intercepta a porta, Anderson Sobral, sai rifando bola, melhor para a equipe do Náutico. Caio Rodrigues na caixa, na caixa no terreno. Arma com Jefferson Renan, recua na intermediária para o Joana Nias, daí para o Thiago Alves. Lançamento e posição normal na caixa, na caixa no terreno, pintou o terceiro. É só fazer gol, Jeffersoné. Náutico. Tem, ser, ó. Náutico. GOOOOOOOL! 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 GIOHOOL! Matar na saída do goleiro Jonathan No canto direito, na malha lateral da rede Explosão da torcida Alvir Rubra Ex-campeão de Pernambuco Agora o Náutico tem três Jefferson Fez o segundo dele no jogo Terceiro Alvir Rubro No lance Alvireira Faz a festa Torcida Alvir Rubra Jefferson A bola rifada de trás A defesa do Náutico Acabou dominando na frente Com categoria o atacante do Náutico Perna direita, invadiu a pequena Não vai, bateu pesado O goleiro Jonathan Não conseguiu chegar na bola Ela morreu no canto direito Do arqueiro da equipe do Alvir Rubra É festa da torcida Alvir Rubra É o terceiro do Náutico Agora Timbu Três, Uniclinic zero Rádio Jornal Aroldo Costa Aroldo Costa Manoel para a cobrança Arrematou, bola sobrou na área O chute colocado na trave Eric já estava comemorando Voltou para Juninho na trave Gol Gol Alvir Rubro Juninho Alvir Rubro Juninho 47 minutos de futebol Segundo tempo do jogo O Eric bateu na trave Ele já estava comemorando o gol Ela foi na trave Mas aí voltou para o Juninho E aí o Juninho bateu Ela foi na trave Mas foi para a rede Explosão da torcida Alvir Rubra Ex-campeão de Pernambuco Goleada Alvir Rubra Na estreia da Copa do Nordeste E Náutico Quatro O The Clinic zero Do Ancelo Ferenga Mais a festa do Cidami Rubra Juninho é o nome da fera Que golaço aqui na Arena de Pernambuco A volta cobrada pelo Gabriel Acabou sobrando na pequena área Eric bateu colocado no canto direito Do goleiro Jonathan A bola acabou pegando na trave Voltou e sobrou para o Juninho Que bateu na meta do goleiro Da equipe do The Clinic Dando números finais aqui na partida Da Arena de Pernambuco Náutico Veste Coliga Timbo Quatro Uniclinic zero